Quero sentir de novo o calor do teu corpo Colado no meu, aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do Ticabana, Tiu Antu, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ele não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ele que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que colocou outra em meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ele que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que colocou outra em meu lugar Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do Ticabana, Tiu Antu, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ele não quer mais me ver? Mas o que eu posso fazer se ele não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ele que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que colocou outra em meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ele que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que colocou outra em meu lugar Sofrendo por amar alguém que colocou outra em meu lugar Sofrendo por amar alguém que colocou outra em meu lugar Será que você vai querer me ver? Será que você vai querer me ver beijando outras bocas? Então acorda, tá fechando a porta Se eu for embora não vou mais voltar É só pra te avisar É só pra te avisar Então me ama mais Então me ama mais Me beija mais Cuida mais Me abraça mais Senão eu te esqueço de vez E nosso amor já era Então me ama mais Me beija mais Cuida mais Me abraça mais Senão eu te esqueço de vez E nosso amor já era É só pra te avisar É só pra te avisar É só pra te avisar Será que você vai querer me perder pra outra pessoa? Será que você vai querer me perder pra outra pessoa? Será que você vai querer me ver beijando outras bocas? Então acorda, tá fechando a porta Então acorda, tá fechando a porta Se eu for embora não vou mais voltar É só pra te avisar É só pra te avisar É só pra te avisar Então me ama mais Me beija mais Me cuida mais Me abraça mais Se não eu te esqueço de vez E nosso amor já era Então me ama mais Então me ama mais Me beija mais Me cuida mais Me abraça mais Se não eu te esqueço de vez E nosso amor já era É só pra te avisar É só pra te avisar É só pra te avisar Em nome de Delichons e Eventos Vanessa Ferraz A voz A voz A sofrência Então acabou O começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Dois não amam com amor de um O amor pra dois é o comum Com seus erros me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntarem agora Chorar pra quê Chega de sofrer Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra tua cara Porque sei que a dor do amor Não sara não Sofra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Então acabou O começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Dois não amam com amor de um O amor pra dois é o comum Com seus erros me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntarem agora Se me perguntarem agora Chorar pra quê Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra tua cara Porque sei que a dor do amor Não sara não Só pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Tava tentando esquecer alguém Que não esqueci Tava tentando Tava tentando não amar alguém Que ainda ama Uma amiga me falou Que viu ele passar Com outra de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gelo E o amor Dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca, maltrata E não tem essa Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gelo E o amor Dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca, maltrata E não tem essa Que não chora Uma amiga me falou Que viu ele passar Com outra de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque O gelo E o amor Dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca, maltrata E não tem essa Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gelo E o amor Dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca, maltrata E não tem essa Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque O gelo E o amor Dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca, maltrata E não tem essa Que não chora Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah ah, ah, ah Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que fez, seu olho na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Um beijo gostoso que fez, seu olho na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que fez, seu olho na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Um beijo gostoso que fez, seu olho na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Um beijo gostoso que fez, seu olho na cama me rende Um beijo giving, seu olho na cama me rende Um beijo gostoso que fez, seu olho na cama me rende Vem curtir sucesso com a Vanessa Ferraz Não guarde seu abraço pra você, te brinde comigo Me beija que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco Me acorda com sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza meu coração Me deixa fazer parte da tua vida, te entrego alegria de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga, vai suar a mão Gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração E deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga, vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração E acorda com sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza meu coração Deixa o beijo encaixar, deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga, vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração E deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga, vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha ou precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz viquinho porque eu sei que tá afim Eu tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei novinho, pode pá Eu te beijei novinho, pode pá Te conquistei novinho, novinho, novinho Eu te conquistei novinho, novinho, novinho Em nome de deles, shows e eventos Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz viquinho porque eu sei que tá afim Eu tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei novinho, pode pá Eu te beijei novinho, pode pá Te conquistei novinho, novinho, novinho Eu te agarrei novinho, pode pá Eu te beijei novinho, pode pá Te conquistei novinho, novinho, novinho Eu te agarrei novinho, pode pá Eu te beijei novinho, pode pá Te conquistei novinho, novinho, novinho Música Se eu não posso ter, fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que eu não cabia nessa mala aí também Se eu não posso ter, fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Eu cheguei De corpo, alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ele jurava que me amava Mas a mentira é o porto e dele No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ele de papai E se jogou nos braços dele Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Visão perpétua pra ele é pouco Por esse amor quase que morro Cair numa depressão Seu juiz Se ele falar que é mentiroso As digitais tão no meu corpo Sujeito ruim roubou meu coração Isso é Vanessa Ferraz, fala comigo Me entreguei De corpo, alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ele jurava que me amava Mas a mentira é o forte dele No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ele de papai E se jogou nos braços dele Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Seu juiz Visão perpétua pra ele é pouco Por esse amor quase que morro Caí numa depressão Seu juiz Seu juiz Se ele falar que é mentiroso As digitais tão no meu corpo Sujeito ruim roubou meu coração Sujeito ruim roubou meu coração Sujeito ruim roubou meu coração Amiga, senta aqui Que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo Cê tá me assustando Lembro da noite sim Que a gente saiu Cê disse que ali Logo depois sumiu Aonde você tava? Como assim vou ficar brava? Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava Deu em cima de você foi Aí você ficou com ele Mais uma vez só Por que cê tá com medo De estragar a amizade? Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Que fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou te deixar amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Que fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou te deixar amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher O cara que eu tava Deu em cima de você foi Aí você ficou com ele Mais uma vez só Por que cê tá com medo De estragar a amizade? Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Que fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou te deixar amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Que fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou te deixar amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Eu não vou te deixar amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chata E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo o que eu não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Sentindo o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tão pouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tudo tá bem O garçom perguntou Por que até agora não beijei ninguém Pois a noite passou Vem me divertir Vem fiquei à vontade Respondi É saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Tô querendo voltar Vem aqui me buscar Prometo que agora Vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente E desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chata E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo o que eu não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Sentindo o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tampouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tudo tá bem O garçom perguntou Por que até agora não beijei ninguém Pois a noite passou Nem me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Tô querendo voltar Vem aqui me buscar Prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Pra gente Olhando pro teto e pensando E eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo E eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai Correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a rola dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá Nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá Nananá Até de madrugada Vanessa Ferraz A voz da sofrência Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a rola dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá Nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá Nananá Até de madrugada Música Música Eu já vi E tô me segurando pra não ir aí Se for quero brigar fica feio pra mim Eu não sou assim Por isso vai Provar todo poder que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém Sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrada Olha aqui Não vou deixar barato eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei o César vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar o pano nessa traição Nem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Não mexe com o meu amor Por isso vai Provar todo poder que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém Sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrada Olha aqui Não vou deixar barato eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei o César vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar o pano nessa traição Nem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou deixar barato eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei o César vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Não mexe comigo não Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhador, sem noite, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensei em mim Triste a acordar Sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um cego pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui A vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Em nome de Dennis, shows e eventos Nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ai, eu não, eu não, eu não consigo esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém comenta ou pergunta De você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Vendo suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui A vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui A vida vai A vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui E cada vez você é mais longe E cada vez você é mais longe E cada vez você é mais longe E cada vez você é mais longe